Olá meus amores do Hora de Ser Rica, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje eu vim com uma receita pra vocês de petit gâteau Eu espero que vocês gostem, a massa já é pronta Porque até vendo a pedidos, me pediram pra que fizesse o mais prático e o mais rápido Então eu comprei esse, eu nunca fiz, eu vou testar agora pra ver se é bom a massa, se vai dar certinho Mas eu espero que dê certo, que vocês gostem e eu acredito que seja bem rápido Bom gente, então eu vou colocar a medida todinha do pacote Em uma vasilha Bom gente, os ingredientes são 160 ml de leite gelado 3 colheres de sopa de margarina ou manteiga E um ovo Eu tenho a hortelã aqui, mas é pra enfeitar na hora de desenformar E for montar no pratinho, tá? A gente vai precisar também de uma forminha desse tamanho É de empada, mas só que é um pouquinho maior E ela tem que ser montada com óleo E porvilhada com um pouquinho de farinha de frigo, tá? Pra não agarrar Bom gente, aqui eu já coloquei a massa A gente vai acrescentar um ovo A gente vai mexer um pouco A gente vai adicionar 160 ml de leite Não pode bater, gente, no liquidificador ou na batedeira não, tá? Tem que ser a mão Porque senão não dá certo E vamos adicionar a manteiga São 3 colheres de sopa De manteiga ou margarina, tá? Bom gente, quando a gente faz um almoço com os amigos Um jantar, né? Eles sempre querem uma sobremesa E eu acho bonito, eu acho chique na hora de ser rica Pedicatão Eu acho bonito até o nome Eu gosto muito, gente, também, de fazer Quando eu faço jantar isso pros meus amigos aqui Quiche Eu costumo fazer quiche Tricassé Então, até vendo a pedido da galera agora Que tá me seguindo já no meu canal Eu, de vez em quando, vou tá passando pra vocês Mostrando como faz essas receitas Que eu já tô acostumada Lembrando que Eu não gosto de cozinhar Todo mundo já sabe Quem me segue no canal sabe que eu não gosto Mas eu tenho o que fazer, né? Então, a gente vai fazendo o que gosta O que acha legal E eu adoro essas coisas chiques Então, a gente vai tentando aqui Eu espero que vocês consigam fazer em casa também E que dê certo, né? Bom, gente Aqui eu já bati tudo direitinho Os ingredientes já estão todos misturados A massa já tá homogênea Ela ficou grossinha Ó, a consistência Tá? Ficou quase uma massa de bolo normal O segredo, gente, tá? É em não deixar passar Dos oito minutos no forno O forno já é pré-aquecido E é oito minutinhos Por quê? Essa receita tem uma vantagem Porque se você passar dos oito minutos Ela não vai ser um peticador Vai virar um bolinho de chocolate Se der certo nos oito minutos Vocês têm a receita Né? Pronta Mas desperdiçar Não desperdice, tá? Bom, gente Agora que a massa já tá pronta A gente vai colocar na forminha Lembrando que não pode encher muito a forminha A gente tem que deixar Alguns centímetros Sem preencher Por quê? Porque ele vai crescer E se ele crescer muito Na hora de se formar Ele não vai ficar bonito O suficiente Que é pra ele ficar Tá? Bom, gente Ó, não enchi muito Não sei se dá pra vocês verem Ficou tipo um dedinho Até chegar na borda E agora eu vou levar no forno Oito minutos Bom, galera Agora já passou os oito minutinhos Ó Ele saiu assim Aí agora a gente vai ter que Passar uma faquinha Em volta dele Pra soltar Essa aí passa em toda A volta da forminha Vamos ver, né, gente Isso é igual a loteria Vamos ver se dá certo Ai, ai Serve de cozinha Vamos ver se vai sair Perfeitinho, gente Bom O pedicatou é servido Com sorvete, gente Então vamos lá Chefe de cozinha tentando aqui A gente precisa do sorvete De uma bola de sorvete Porque pedicatou É servido com uma bola de sorvete É uma sobremesa rápida Bonita Acredito que gostosa Bom, gente Todo chefe põe Uma hortelãzinha Né Não sou chefe Ó, gente Tá aqui Ficou lindo Espero que vocês gostem Bom, vou cortar, né, gente Pra ver se ele tá bom Por dentro Macinho Molhadinho Ó Agora vamos comer, né Vamos ver se ficou bom Vamos ver o sorvetinho junto É bom, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau